Os tempos mudaram e a gente precisa se adaptar. E é por isso que a Sunnove traz para você a linha Sunbox e a Sunbox Home. Através de luzes UV e gasozônio, você pode higienizar qualquer produto que caiba aqui dentro. No restaurante, sua comida. Na farmácia, seu remédio. No hortifruti, suas frutas. No hotel, as chaves e os seus pertences. E até na sua casa, para você sanitizar tudo o que você quiser. Sempre com muita segurança. Vai usar Higieniza Sunnove. Higieniza Sunnove.